Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Paulo Ricardo e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e voltar às Olimpíadas de 1964 que ocorreram em Tóquio, no Japão. E essa Olimpíada entra para a história, pois é a primeira vez que um país asiático recebe as Olimpíadas. Anteriormente, em 1940, o Japão também iria receber as Olimpíadas, mas devido à Segunda Guerra Mundial, não foi possível naquele ano e o Japão só veio receber agora, em 1964. E com isso foi criada uma expectativa muito grande sobre essas Olimpíadas. Por quê? Porque o Japão queria fazer a maior e a melhor Olimpíada já vista, a mais moderna e a com a maior infraestrutura. E ele conseguiu. Ele conseguiu por quê? Porque hoje, nas Olimpíadas de 2021, que iriam ocorrer ano passado, em 2020, mas devido ao Covid, só vieram ocorrer esse ano, vai ser utilizada as instalações que foram usadas nas Olimpíadas de 1964. Olha que bacana. Ele conseguiu alcançar o objetivo de fazer a maior e a melhor Olimpíada já vista até esse momento, de 1964. As Olimpíadas de 1964 ocorreram em Tóquio, no Japão, entre os dias 10 e 24 de outubro, com a participação de 93 países e 5.151 atletas. Um recorde, algo que nunca tinha sido visto até esse momento. Como um dos fatos marcantes desta Olimpíada, tivemos Yoshinori com a chama olímpica. Yoshinori era um jovem de apenas 19 anos, que nasceu em Hiroshima, no dia da explosão da bomba atômica. E a escolha dele foi uma homenagem a todas as vítimas do holocausto nuclear e um apelo à paz mundial. Outro fato marcante que tivemos para esta Olimpíada foi toda a tecnologia usada, pois foi a primeira vez que uma Olimpíada é transmitida ao vivo para outros países, inclusive aqui no Brasil. A imagem saía lá do jatão e chegava aqui no Brasil em tempo real. Já sobre os esportes, aqui podemos destacar que nesta edição teve a introdução de dois novos esportes. E as Olimpíadas, que até então vinham com 17 esportes, passaram a ter 19, contando com a introdução do judô e do vôlei. E até os dias de hoje nós podemos destacar que o judô e o vôlei são um manancial de medalhas olímpicas para o Brasil. Por quê? Porque eles totalizam 45, contando ouro, prata e bronze. É quase um empate. São 23 medalhas para o vôlei e 22 para o judô. Tensão no Maracanãzinho, num país inteiro. O Wallace, o Guantoriana passando, Gianelli. Olha o bloqueio agora! O Brasil é campeão olímpico! O Brasil ganhou! O Brasil é ouro! O Brasil é tri-campeão olímpico no vôlei masculino! Rafaela Silva, três segundos para você entrar para a história. Três segundos que vão mudar a sua vida para sempre. Rafaela Silva, que saiu da cidade de Deus, vai terminar! Termina a luta! Medalha de ouro para o Brasil! Brasil! Rafaela Silva, no Olimpo do Esporte! Já sobre os recordes, aqui destacamos a nadadora australiana Balfrazer, que conquistou a terceira medalha de ouro consecutiva nos 100 metros livres. Também tivemos o etíope Habeb Bikla, que um mês e meio antes das Olimpíadas, ele retirou o apêndice. Mas ele foi para as Olimpíadas mesmo assim. E ele foi bicampeão da Maratona Olímpica, correndo 42 quilômetros e gerando um novo recorde mundial. E a partir desse dia, ele foi chamado por muitos como o maior maratonista que já existiu. Como fato marcante, também tivemos o COI banindo a África do Sul desta edição dos Jogos Olímpicos, em virtude do regime de apartheid que ocorria na África do Sul neste mesmo ano. E agora, nós chegamos no fim da nossa viagem no tempo. E eu deixo para vocês um abraço, porque nós saímos desse Japão de 64, vamos globalizar um pouco mais o mundo, viver novas Olimpíadas, e daqui a dois meses, em julho desse ano, 2021, a gente vai estar aqui de volta no Japão, em Tóquio, para viver novamente as Olimpíadas. Só que desta vez, na edição de 2021. Olimpíadas